Federação Tênis Campo Timor-Leste se realiza a Avaliação Bateta Sira Lihusi Campeonato Nacional. Federação Tênis Campo se realiza a Campeonato Nacional Bateta Sira e a Loura-Nuanulu Recém-Rua Fulanjunho Tinane. No orçamento da Campeonato Nacional refere a Mijusi Ministério Juventude de Esporto Arte-Nocultura MZW. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL